7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Polícia! Calma! O meu vô manda avisar pra vocês que vai ter muita brincadeira legal lá no Panapaná. Paná quem? Panapaná, na verdade, é o nome do acampamento do meu vô. Essa turma vocês já conhecem. Tem alguma coisa por aqui? Aham, no meu coração. Mas agora, eles vão sair da TV para se divertir aqui nos cinemas. Embarque nesse carrossel, onde o mundo faz de volta até quase o céu. Bem-vindos ao acampamento Panapaná! Olha! 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 Será que o mundo isso é na verdade? Uma fábrica de saudades. Vou lembrar pra sempre dessa turma dessas. Mais de mil aventuras. Mas além das aventuras, eles terão que lidar com alguns probleminhas. Odeio crianças! Eu quero esse sentido normal pra poder trazer o progresso. Eu queria dizer que eu sei um jeito de salvar o acampamento. O quê? Marque nesse carrossel, onde o mundo faz de volta até quase o céu. Marque nesse carrossel. Vem aí! Carrossel, o filme. Carrossel, o filme. Você não pode perder. Breve nos cinemas. Para a próxima! Obrigado.